Top 5 Cães que não sabem conviver com crianças Quinto lugar, Akitainu Esse é um cão de aparência dócil que foi desenvolvido para a guarda há séculos E o seu forte extinto de proteção faz com que ele adote uma postura defensiva com crianças indisciplinadas Quarto lugar, Shih Tzu Esse cão tem o hábito de correr entre as pernas e ficar sob os pés das pessoas Tropeçando em adultos e crianças Isso faz dele perigoso, pois a criança não sabe dar comandos e corre o risco de ser mordida Terceiro lugar, Husky Siberiano Esse é um cão com uma veia um pouco teimosa O Husky, por ser um cão rústico, pode ser incitado por crianças que costumam agir como presas Chorando alto e correndo em círculo Segundo lugar, Malamute do Alasca Esse cão gosta de brincadeiras rudes, também puder, ele brinca com urso polar O Malamute, por ser um cão de trenó, costuma forçar a coleira ao caminhar Mais um motivo para não deixar crianças passear com esse cão Primeiro lugar, Mastin Tibetano Esse é um cão de porte muito grande e hábitos externos Não pode conviver com crianças, pois as suas brincadeiras e gritos podem confundir o cão Colocando em risco a vida das crianças Colocando em risco a vida das crianças